O caminho para a Luzerna eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. A região do Contestado é conhecida pela preservação ambiental. Luzerna tem belas paisagens e muitas riquezas naturais mantidas intactas por quem vive aqui. A produção de milho é a base da economia. Em razão da criação de suínos, aves e gado de leite. A indústria de transformação, comércio e a prestação de serviços também desempenham um importante papel na geração de renda dos luzernenses. Luzerna é uma cidade de gente acolhedora, que trabalha muito. Luzerna tem na agricultura a sua base da economia, em especial na produção de milho, aves, suínos e bovinocultura de leite. Luzerna precisa continuar avançando. O governo do Estado precisa fazer a sua parte. Preciso urgentemente construir o anel viário que liga Luzerna e Herval do Oeste até a cidade de Joaçapa. Luzerna, orgulhosamente catarinense. Luzerna, orgulhosamente catarinense.